Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir, tudo bem, Delícia? Episódio número 48, coisa maravilhosa poder falar de novo no seu ouvidinho, que miseroso. Se você está me vendo, já sabe que temos aí um esquema de filmagem no alto, onde me encontra aqui no escritório, então você está vendo aí o making of da sua podcaster independente, onde me encontro com uma cadeira, com a perna esticada, com uma compressa de gelo aqui no meu joelho direito, e temos o quinto livro físico, uma garrafa d'água, uma garrafa de café, dois monitores, e bora, né? O desafio que tem sido na minha área da saúde, que é ainda a recuperação da tendinopatia patelar no terço distal, aqui do meu joelho, e diante de várias camadas de obrigações e priorizações que eu tive que remanejar minha agenda, minha vida em geral, e tem sido desafiador. Então, como que a gente pode tornar determinados desafios, né, que surgiram de formas repentinas e persistentes na nossa vida, como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais acolhedora, né? E uma delas é organizar lazer em família. Eu vou te dar um exemplo até pra poder, quem sabe, trazer um ponto de reflexão na sua vida. Pelo menos uma vez na semana, né, eu destino pra colocar na minha agenda essa questão de me encontrar na casa da minha mamis. Então, por exemplo, geralmente quando o meu marido vai pra análise, né, dele, eu já aloco, então, esse dia e esse horário pra que eu consiga ter esse tempo de qualidade para com a mamis. Então, eu vou te dar uma sugestão e já aloco esse dia e esse horário, arrasto aqui, pra que isso ocorra, tá? Tá? Geralmente eu vou colocar aqui um horário antes, pra ir com tranquilidade a passos de tartaruga. Ó, tá? Então, quem sabe seja uma oportunidade, meu amor, pra que você também organize esse lazer em família. Você pode atribuir de significado aí, né, pra com essa pessoa que você ama, que você atribui essa importância e que você quer dar uma atenção, esse tempo de qualidade. Então, geralmente eu gosto de usar uma lista, um checklist com ideias, atividades, pra depois ver com elas se a gente pode estar construindo essas resoluções juntas. Entendeu? Aqui são algumas das ideias. Veja o que que dentro do seu contexto você conseguiria atribuir um significado. Quantas pessoas você tem desagradado nesse seu processo de ser adulta? Sério. Nesses processos eu tenho notado que o desagradar as pessoas tem muito nessa vibe de quando a gente realmente vai restabelecendo essa autoaceitação, né, reconhecer e aceitar quem você é, que as suas escolhas, por exemplo, de você se vestir do jeito que você quer, você tem os seus motivos de você fazer isso, de você se importar e de você se comunicar, isso atribui valor pra você dentro das expressões que você quer fazer sobre a sua identidade, né? Isso é mutável. Eu me lembro que há muitos anos, eu tenho até pessoas de minha proximidade que falam, nossa, Nil, nem imaginava que a diferença de vestimenta, por exemplo, é a forma como eu me comunico com as minhas roupas atualmente, é totalmente distinta do que antigamente. Será que você também consegue identificar, mas atribuir isso de uma forma mais acolhedora e não se julgando, se punindo por você não estar dentro do ego ideal, da fulaninha, do ciclaninho? Cara, isso é um salto de muita maturidade. Eu, pelo menos, estou identificando isso nesse meu processo. Quem sabe seja o momento de você refletir também na sua vida, tá? Fica aí um convite pra você rever se você tem se reconhecido nesse seu processo, tá? Eu tenho me sentido muito mais feliz e identificando fases da minha vida. Como, por exemplo, diante a esse reconhecimento de, beleza, eu não estou agradando fulaninha, mas será que a forma como essa pessoa gostaria de ser agradada ressoa na pessoa e nos limites saudáveis pra mim? Porque quando você, minha amiga, estabelece limites claros, como, por exemplo, a sua mãe, sua tia, sua avó, seus primos, seja lá quem for, você deixando claro que, como você é adulta, você tem, sim, direito de você fazer suas próprias escolhas. E que essas escolhas, assim como o do ciclaninho e da fulaninha, eles esperam que essas escolhas sejam respeitadas e merecem respeito, é assim pra você, né? Então, quanto antes, minha amiga, eu e você fortalecermos essa questão de limites saudáveis, vai ser muito mais gostosinho, sabe? Pra você, em primeira instância, sabe? Ainda mais se você for uma adulta que tenha a sua autonomia financeira de você arcar com as suas obrigações, sabe? Não deve nada a ninguém, porque você ainda ficar com aquela coisa, sabe? Tóxica, não saudável, de extrapolar os seus próprios limites. a custo do quê? De você receber uma aprovação, assim, nossa, adorei essa roupa, tá? Ela tá realmente ressoando comigo e não com você. Tudo bem? Como assim? Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui hoje, no meu contexto. Eu já tô tendo muitos desconfortos em questões da minha saúde, né? Em algumas áreas do meu corpo. Será que você também? E eu sinto que eu preciso de claramente um nível de equilíbrio até que ponto eu vou me sujeitar a outros desconfortos que estão além do que eu obrigatoriamente tô passando. Então eu sinto que roupas, por exemplo, ressoam muito nesse equilíbrio visível pra mim. Por que que esta coisa X teve esse efeito em você? Sabe? Qual foi a sua reação em relação a uma resposta que você fez em relação a alguma coisa que você vivenciou? Então, dentro desse exemplo, é uma ótima proposta você, minha amiga, escolher como, onde você vai se vulnerabilizar. neste tanto pra determinados ambientes e pessoas? Posso usar esse momento, essa jornada de regeneração do meu próprio corpo pra que seja a mais acolhedora possível? De que forma eu posso me encorajar com o mínimo possível viável que me cabe a minha autorresponsabilidade de fazer? Exemplos. Quando eu tenho ido na fisioterapeuta, uma vez por semana, vou na décima sessão agora, levar um livrinho, por exemplo, do meu suporte emocional, eu tenho levado o meu livro o Kindle, eu tenho várias alternativas de livros aqui, então fica até uma sugestão, eu vou deixar todos os links que eu estou lendo alternados aí, de acordo com o meu feeling do momento, já finalizei um, que é o Esqueça Sua Melhor Versão da Juliana Góes, Mas eu tenho várias opções de gêneros e tals que vão ressoar de acordo com a minha energia do momento, fica aí uma ideia, então levar um livrinho já me dá aquele quentinho no coração de saber que vai ser desafiador eu me sujeitar aí, nesse local, a estar passando por esse processo que ninguém escolhe ficar doente de alguma forma, ter algum tipo de inflamação e etc, etc, então pensar como que eu posso fazer pra que isso seja menos tenso, denso, agoniante, né, no que cabe a sua responsabilidade, entende? Ai, amiga, é babato, né, então diante disso, é você refletir a cada momento, qual jeito que estou me tratando hoje, não é de hoje que eu, é assim, tem sido complexo de conviver em dias que são agoniantes, né, minha amiga, não é de hoje que a gente fica agoniado por estarmos agoniados, né, e até esses dias, né, que rolou as Olimpíadas aqui, maravilhoso, eu sinto que as Olimpíadas nos colocam sempre nesse contato, né, visceral com a humanidade de gente que parece que tem uns superpoderes, faz sentido? E aí eu fico pensando, o que que dentro da sua e da minha vida, diante a, quem sabe, lesões que você esteja passando, perdas, doenças, essa nossa maratona, né, silenciosa, que cada pessoa enfrenta todos os dias nessa nossa jornada de vida, de seres humanos, comuns, vivendo a sua vida comum, né, como que muitas das vezes eu e você merecíamos todo dia a medalha de estarmos vivendo ainda com o mínimo carisma que seja, né, parabéns para você de estar aqui, de você a cada dia também, se confrontar, né, e pensar o que é para você importante para você se sentir confiante, ou melhor dizendo, o que é para você realmente importante, valioso, para que você estruture uma organização, um planejamento semanal, entende? Por exemplo, eu estava até anotando, né, que diante a essa X foco de priorização na minha vida, aí você implementa o que faz sentido para você, qual que é o seu foco de extrema importância, né, diante da sua rotina, o que que precisa estar no topo da lista? Ó, por exemplo, eu preciso continuar com a compressa de gelo, preciso ter repouso e redução de atividade de impacto, quais seriam essas listas para que você estruture um planejamento semanal mais adequado no que vai fazer com que você se sinta mais confiante na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, minha amiga, não estou te falando, ai, planeje o ano, o mês, mas eu agora, o que que agora eu vou me sentir mais confiante, né, o que que está dentro da sua mera previsibilidade, né, eu ouvi esses dias que confiança é uma aposta e é super isso, tanto confiança com nós mesmos quanto com o outro, né, quantas pessoas, quantos projetos você desempenhou total exposição das suas vulnerabilidades, da sua intimidade, você se sentiu realmente não identificada mais, porque houve uma quebra de confiança, isso é tão desafiador, você ter que, de certa forma, recalcular rotas em que você havia, há um tempo atrás, demandado até uma ideia de uma eu do futuro que já não vai existir mais, porque você viu durante esse processo de construir a sua eu do futuro que a sua eu do agora não fazia mais sentido e não era nem mais sustentável, porque houve uma quebra de confiança, quem sabe não só para com os outros, mas com você mesma, você já não conseguia entender dentro da sua autoanálise aí, das suas terapias de exposição, no meu caso, houve um grande boom de exposição na questão da minha intimidade, da minha sexualidade, quando eu me propus desde 2017 a me rotular, entre aspas, como criadora dentro do entretenimento adulto, e é uma quebra constante de estereótipos e rótulos que eu mesma indiretamente inconsciente me coloco e hoje em dia muito menos, mas no começo a refletir até que ponto eu queria agradar mais aos outros do que eles esperavam de uma criadora de conteúdo adulto, né, dessa hiperexposição no âmbito de me expor em situações em que não ressoava no que eu realmente queria criar, mas a grande maioria das pessoas faziam aquilo, sabe, então eu convido você aqui, ó, no nosso lugar seguro de bate-papo pra você refletir que talvez você não precisa agradar a todos e mais importante, você deve se sentir bem com quem você é e com quem você está se tornando, né, e a gente encontrar, não é mesmo, esse equilíbrio onde você possa ser autêntica, onde você possa sentir não culpada em você se colocar sempre em primeiro lugar, todo santo dia, ou pressionada a se conformar com as expectativas alheias, entende, em que lugar você está se colocando na sua própria lista de tarefas, eventualmente eu me coloco sempre nessa reflexão, confesso, porque diante a tantas camadas de reavaliar esse planejamento semanal, eu coloco esse planejamento semanal pra ser repetido a cada sábado, então hoje em dia ele tem muito esse foco de priorização no que diz respeito a minha qualidade de vida na minha recuperação dessa questão do joelho, mas qual seria a sua grande prioridade no momento? No que você está se colocando em prioridade que diz respeito de fato a questões que só você pode fazer por você, sabe? Só você pode se exercitar todo dia, né? E não espere que ocorra alguma coisa que venha te chacoalhar, eu falo aí no lugar que eu estou vivendo. Há muito tempo eu negligenciei a prática de atividade física, seja ela o nível de impacto que você se sentir mais identificada. mas eu negligenciei e não é nem por falta de equipamentos e recursos é por falta de vergonha na cara mesmo. Eu falo aqui num lugar de extrema reconhecimento. Quem sabe você precisa rever em que momento você precisa fazer alongamento para melhorar a sua flexibilidade dos seus músculos, dos seus tendões, cuide dos seus joelhinhos, tá? Quem sabe procurar um profissional especializado para lhe dar orientações no que lhe cabe essa necessidade de um olhar mais específico, um acompanhamento personalizado é tão importante. Toda segunda-feira, por exemplo, é o dia que está agendado com a minha físio, né? Então, toda segunda-feira eu sei que eu vou encontrá-la. E aí, o que ocorre? Toda segunda, durante a semana anterior, eu faço uma anotação aqui na minha agenda, onde eu vou abordar com ela algumas questões que foram evidenciadas naquele processo, né? Porque existe o 50% da FISE e 50%, né? Obviamente, da paciente, vulgo eu e você. Então, no que cabe a sua responsabilidade fazer? Quais são algumas coisas que você nomeou que lhe causaram mais desconforto? Entendeu? Aí eu fui anotando. Sensibilidade no joelho, no outro joelho, um pouquinho de sensibilidade na lombar, vem anotado que está estralando muito o joelho em determinadas ocasiões. Você lhe dar a oportunidade de você olhar com atenção no que que você está sentindo, entende? e eu sinto que esse desagradar aos outros, na maioria das vezes esses outros que criaram grandes egos ideais, né? Pra conosco. Então, é você fazer essa lição de casa de você reafirmar constantemente, dia após dia, a sua autonomia. Lembrar de que você é uma adulta, de que você é responsável por sua própria felicidade e o seu bem-estar. E é importante, né? Que as suas escolhas reflitam suas próprias necessidades e desejos. Então, minha amiga, vamos lá, vamos refletir. E não é nenhuma questão de comparação, tô longe disso, até porque as minhas necessidades e os meus desejos diz respeito a mim. Quem sabe esses exemplos aqui que eu estou trazendo pra você vão ser apenas meros exemplos humildes pra que você construa o seu planejamento diante as suas necessidades. Não apenas a aprovação dos outros, incluindo quem é que seja do seu ciclo aí da sua vida, né? Ai, minha amiga, quem sabe você precisa refletir que você vai precisar ter momentos que você vai ter que evitar movimentos bruscos. isso impactou no nível que vem na questão de aceitação, né? Eu sei que é complexo pra alguns, mas pra quem é, quem sabe uma pessoa que se identifica muito dinâmica até na questão da rotina da sua vida dentro dos afazeres domésticos, dentro da criação de conteúdo, gostar de colocar em diversos ângulos de filmagem, por exemplo, ou até de gostar de fazer atividades na sua própria casa que ressoam aí algum atributo de realização pessoal, sabe? Contribuição pra com a sua família, então você diminuir esse nível de movimentos de uma forma obrigacional por questões de saúde, isso impacta até pra você entender que é um momento, é um fato ali pontual, não é o pra sempre, mas até você internalizar que o que você tá vivendo de desafiador não é o pra sempre, minha amiga, é muita autocrítica, é muito julgamento, é muita tristeza, é muita alteração de humor, é muito ranço consigo mesma e com o mundo, enfim, eu vou até trazer à tona uma anotação que eu fiz aqui em algum dos vários livros que eu tô leindo alternado, no momento são oito livros que eu vou alternando aí a leitura, mas eu vou pegar uma marcação de um livro que eu finalizei, que é o da Juliana Góes, então eu vou pegar aqui, fica até um grande momentinho aí, pra que não fique apenas nas minhas palavras, né, e é complexo, é complexo viver, né, minha amiga, vamos combinar, ó, na página 223, aqui no Kindle, do livro Esqueça Sua Melhor Versão, ela diz o seguinte, sua missão é ser uma agente de transformação, incentivando o desenvolvimento do protagonismo, da autoconfiança, e do amor próprio, eu sinto isso assim, em todos os meus órgãos, o quanto isso ressoou no que eu quero e no meu propósito em relação a esses meios que a internet me possibilita estar, quem sabe você identifique que dentro dos seus projetos, dentro da sua vida pessoal, profissional, quem sabe seja um momento em que você reflita, que você também pode ou já está sendo essa agente de transformação, quem sabe você trazendo exemplos, relatos, né, da sua própria história de vida, da sua própria jornada, dos seus próprios questionamentos consigo mesma, seja um grande 1% que você possa estar trazendo para incentivar outra pessoa, quem sabe quem está do seu lado apenas, ou quem está aí no seu ciclo social de amigos, de colegas, de trabalho, de familiares, né, quem sabe você consiga esse 1%, para que você consiga desenvolver o protagonismo, não só seu, quanto de outras pessoas, isso foi tão gostoso de ler e compreender que realmente para mim tem sido isso, quem sabe você atribuir o que você fala, a forma como você se expressa, você se comunica, né, na sua comunidade, seja ela qual for, nas suas criações de conteúdo, você tem trazido esse lembrete para que a outras pessoas que estão lhe acompanhando proporcione mais autoconfiança, mais amor próprio, mais protagonismo, você tem incentivado, seja lá quem for, minha amiga, seja lá quem for, mas incentivar direta e indiretamente esse protagonismo para com outras pessoas, ô coisa boa, ô coisa boa, gente, se lembrar disso, se fazer lembrar, se permitir lembrar, né, que é muito bom. E outra coisinha que eu gostaria de conversar é a questão do apoio externo, né, por mais que eu e você estamos aqui muito amorosamente, nos recordando, trocando ideias aí para estruturar planejamentos, sejam eles quais forem, relembrar que essa questão do apoio é muito bom, né, seja ele com a sua mãe, com o seu companheiro amoroso, seja com algum colega de trabalho, seja com alguns amigos íntimos, seja simplesmente um apoio você conversando com os seus inscritos, conversando com os seus assinantes, né, seja conversando com os seus ouvintes, né, dentro dessas ferramentas que nos possibilita a nos aproximar, a nos humanizar, né, ou simplesmente você considerar falar com um profissional da saúde, né, ou um grupo de apoio, a gente pode sim oferecer perspectivas e estratégias diferentes, né, para lidar com esses sentimentos e conflitos de diversos níveis possíveis que a gente esteja passando, né, eu tenho dentro da minha rede de apoio profissionais psicóloga, psicanalista e trazer, né, de uma forma informal ou formal algumas questões que foram evidenciadas na minha jornada sempre me traz esse lembrete de que, né, estamos aqui, somos seres humanos e cada relato eu sinto que é um convite que carrega muita emoção diferente, né, para cada pessoa. Eu sei que muitas das vezes a minha história, a sua história, nem sempre vão ter finais felizes, mas lembrar que, de certa forma, todas essas nossas histórias que a gente viveu são verdadeiras, né, elas vêm de quem realmente sentiu alguma coisa, né, profundamente. E, sinceramente, né, e é sempre muito bom, de certa forma, saber que esse nosso local, a nossa comunidade, é uma área também onde eu me sinto extremamente acolhida, né, de falar aqui nos seus ouvidinhos, e poder saber que você tem esse lugar seguro, seja ele qual for, de que você pode dividir um pouquinho desse seu sentimento especial que está dentro de você, é muito bom, traz muita identificação, né, muito bom, muito bom, e muitas vezes você nunca sabe como isso pode ressoar, né, tocar outras pessoas que estejam ouvindo você relatar alguma coisa, né, então, eu quero até trazer nesse momentinho, meu amor, que, quem sabe, né, se você curtiu até aqui essas histórias que você ouviu, saiba que a próxima pode ser a sua, né, então, caso você queira compartilhar conosco aquela narrativa única que só você guarda dentro de si, afinal, cada um tem, né, sua própria história de forma aleatória, seja lá qual for a área, se você se sentir confortável, envia aqui, escreva, no comentário no YouTube e caso você queira falar em áudio, né, sinta-se à vontade, mande seu áudio lá no chat privado do meu privacy, link está aqui na descrição, tá bom, quem sabe a próxima pode ser a sua, vai ser uma honra poder ouvir e ler, tá bom, e meu amor, diante dessas grandes complexidades de viver desagradando outras pessoas, quem sabe seja um momento também para que você se acolha e reconheça que buscar compreensão consigo mesma e com os outros, né, ter esse momentinho plus de mais empatia tem sido também esse local muito acolhedor, sabe, você tentar entender a perspectiva daquela pessoa por estar trazendo à tona questões que lhe deram algum desconforto, isso não vai significar que você precisa concordar com o que aquela pessoa diz para você, mas, porém, todavia, pode ajudar a suavizar aquele conflito, né, e abrir um diálogo mais produtivo, eu vou trazer então esse recorte, obviamente, né, de uma forma bem anônima, protegendo tudo e todos que ocorreram aqui na minha vivência, essa X pessoa chegou até mim e relatou, né, o seu desconforto por não estar sentindo que estava agradando-se com a forma como eu estava me expressando em relação à questão da minha vestimenta, à questão da minha estética, no qual não era a mesma que alguns anos atrás e que a pessoa já conhecia essa versão minha um pouco mais priorizada em áreas estéticas, em áreas de roupas e formas de me expressar, ok, então essa questão de exemplo de compreensão foi que de uma forma muito humanizada, uma conversa não violenta, eu trouxe à tona que ok, os seus valores e as suas prioridades são diferentes das minhas atualmente, né, parte desse princípio, e o que que a pessoa idealizou pra mim não é a forma como hoje eu me sinto realizada na forma como eu quero viver, na forma como eu quero atribuir significados, né, enfim, e outra, assim, nem cabia, eu ficava justificando, né, mas cada pessoa tem seu jeitinho e sabe até que, até pra quem você tá justificando ou conversando ali, aquele diálogo bem acolhedor, mas é você entender, ok, aquela pessoa tá num ritmo de priorização em uma em uma x-área diferente da minha e tá tudo bem, somos pessoas diferentes, temos atributos de priorizações diferentes, temos valores diferentes, né, temos questões financeiras diferentes, temos de fato questões pontuais de vida diferentes, né, enfim, é o que eu te falei, a gente entender, identificar, e não ficar apontando, ah, isso é certo, aquilo é errado, acho que nem nos cabe, eu pelo menos não compro briga assim, não, eu fujo de briga pra dizer o contrário, mas é entender, diante desse desconforto aqui que rolou, como eu posso buscar essa compreensão com esse meu sentimento, né, é você suavizar, né, entender, dialogar de uma forma saudável, olha, nesse momento da minha vida, a forma como você tá falando, não é algo que é prioridade na minha vida, então, eu prefiro, né, nesse momento, ainda mais que eu tô passando por outras questões que estão demandando a minha energia, a minha disposição, o meu carisma, então, pra com outras áreas, eu tenho deixado a mais leve de tensão, de necessidade, de uma manutenção, diremos assim, mais complexa do que a minha energia tá podendo se expandir. Basicamente, pra quem é da associação do Sem Carisma, vai me entender mais, mas quando a gente já tem uma demanda que já tá subtraindo o carisma, então, a gente precisa realmente identificar no que que a gente vai alocar a nossa mínima energia existente. Livrinho gostosinho, mas eu particularmente senti mais do mesmo, pra quem já consome muito dentro do, desse gênero, tá, sabe, de muito alta ajuda e tudo mais, vai me entender que a gente muitas das vezes a gente quer tentar sugar mais, mas muitas das vezes muda muito os sinônimos, né, assim, respeitando totalmente a maravilhosa, mas é um livro que me trouxe muitas marcações de livros, de partes e tals, mas eu atribuiria ele com três estrelas, pode ser? Pode ser? Então tá bom, então tá combinado. Nesse livro foi meu décimo terceiro do ano que eu li até o momento, eu vou deixar também o link dele bonitinho aqui na descrição desse episódio, tá? Aí você se esbalde aí, não faz sentido pra você, ok? E outra indicação agora foi das semanas anteriores, foi de fato um bagulho que eu assisti, que eu dei três estrelas, ele é ficção policial, tá? Se chama o último paciente, não sei se você já ouviu falar, em uma hora e trinta e cinco minutos à disposição pro seu entretenimento, eu acho interessante, vá com a cabecinha assim, bem, bem te aberta, pra galera que curte vibe que envolve terapeutas, né, questões da saúde mental, se prepare, né, porque vai envolver como que foi um atendimento do último paciente do dia dela, né, que, né, basicamente é um homem, é na verdade um assassino em série, que vai colocar em uma situação vibes vida ou morte, ou ela vai ajudar ele a curar-se, ou ela pode vir a se tornar a próxima vítima, tá, não tô dando spoiler, esse daí tá na sinopse, mas pra quem é da área da saúde mental, é babado, é um drama suspense muito bom, eu, assim, a princípio eu achei que ia ser uma vibe terror, mas foi muito mais suspense e drama, tá, modéstia, a parte, dei três estrelas, eu quero muito a sua opinião do que que você achou sobre isso, pode ser? Podemos combinar isso de que você vai assistir e vai comentar aqui, combinado? Eu espero que sim, tá, espero que a nossa, a nossa amizade virtual seja nesse nível de você também comentar. Outra coisa, né, que eu anotei aqui, é uma penca de livros que eu tô lendo, né, não tem pra onde correr, eu vou indicar os livritos que eu tô lendo, vou, vou, e vou colocar aqui nessa descrição também, pode ser? Todos os livros que eu estou lendo em paralelo. Eu vou ser bem, tentar ser mais sucinta em hablar, ou pelo menos mostrar uma marcação que eu fiz recentemente de cada livro pra você que é uma bibliófila assim como eu, ai, vai se esbaldar porque tem livro pra pega, né, eu tô às vezes num momento de vida em que teve momentos em que eu não queria ler nada, aí teve momentos em que eu quero ler todos, você já teve isso? eu tenho que me policiar particularmente de só pegar pra ler outros livros quando eu finalizar esses, sabe, é uma questão assim muito pessoal, eu vou mostrar aqui, então eu vou aqui em ordem dos que eu coloquei como indicação pra você ler junto comigo, tá, é o nosso clube do livro, né, de uma forma diferentona, clube do livro pras introvertidas, tá, as 100 carismas, então vão se identificar, comenta aqui quando você quiser e se quiser, da forma como quiser, sobre os livros que eu mencionava, combinado? Não tem pressão nenhuma, já basta a vida nos pressionando de forma obrigatória, ai, meu Deus, o livro que eu comecei, tá 34%, comecei esses dias, que é A Montanha É Você, eu confesso que eu fui muito, muito, muito no astral da grande massa das influenciadoras da internet que eu acompanho, sério, quem mais? Eu fui muito, fui tipo assim, mergulhei, ou melhor, subi a montanha literalmente junto com a galera, a influenciadora, e esse livro é da Brianna YST, logo na capa, ele diz que vai transformar a nossa autossabotagem em autocontrole, eu estou contando que até o final vai isso acontecer de fato, tá? Pela minha mera pesquisa, diz que é um fenômeno no TikTok, tá? Que vai ajudar a gente a desenvolver mais a nossa inteligência emocional, a autoconsciência, e assim, assuntos que me pegam de um jeito que é apaixonante, é apaixonante num nível assim, surreal, então, como uma bibliófila que sou, nos 34% do Kindle que eu já li, eu vou te mostrar uma marcação que eu já fiz, obviamente, né? Que é a seguinte, neste momento, de que forma posso usar meu tempo de maneira mais útil? ou, em outras palavras, qual é a tarefa mais importante que precisa encarar agora? Esse livro físico, meu amor, pra quem gosta de séries que... Eu coloco sempre que possível enquetes, né? No que posso te ajudar ainda mais, fica até uma sugestão pra você, criadora de conteúdo, quando você quiser, né? Não depender da sua bola de cristal, faça perguntas nas plataformas na qual você atua, tá bom? Isso vai ser um divisor de perspectivas de ideias, ok? Porque, assim, eu coloquei, de fato, algumas, né, alguns temas que estão em alta atualmente no YouTube, aqui, no meu, né? Basei nas minhas estatísticas e coloquei aqui. E, assim, em massa, renda extra tá no topo, fica a dica aí, complementar, em relação à leitura, porque os livros contemplam esse resquícios de formas de você lidar pra obter renda extra. Porque, como que você vai se sujeitar a determinados projetos que possam vir a ser monetizados se você não tiver a sua mente, a sua inteligência emocional lapidada pra que alguns eventos que vierem a ocorrer, como que você vai lidar com isso, sabe? Então, a leitura, sem dúvida alguma, vai te proporcionar uma renda extra. Você, ser humaninho, lindo e maravilhoso, gostoso e gostosa, precisa, aos poucos, né, no seu ritmo, desenvolver inteligência emocional pra lidar com pessoas. Primeiro, com você, pessoinha, gostosa, e depois, com as outras pessoas ao seu redor que vão, né, lhe pagar por algum serviço e produto no qual você dispor aí nesse mundão, né? E a leitura nos proporciona isso, é sempre ferramentas, né? Eu, pelo menos, penso dessa forma. Fique aí ao critério do que você pensa sobre. Mas a leitura tem me dado sempre essa ponte de que a renda extra vai ser um plus diante a oportunidade e tempo de qualidade que eu me dedicar à leitura. Eu tive essa mesma ideia de bate-papo com uma amiga minha recente, ela desabafou comigo que ela estava passando por algumas questões de um pouco de dificuldade, de certa forma, de estruturar uma rotina pra ela, levando em consideração que ela é a total responsável por tudo que ela quer fazer. Ela mora sozinha, autônoma, e várias demandas que exigem prazos de coisas, cursos que faz, questão da vida amorosa, na vida pessoal, enfim, várias coisas, né? Se você também é uma pessoa nesse contexto, sabe o que eu estou dizendo, mas uma coisa que eu eventualmente eu estudo bastante sobre organização, planejamento, produtividade, agora mais focada numa produtividade mais compassiva, tal, demandas que você quer fazer, você precisa fazer, você considera talvez fazer um dia, é identificar diante dessas, entre aspas, diversas prioridades, quais são, né, ou melhor, qual é a atividade que eu preciso fazer primeiro. Parece que desmistifica um pouco essa complexidade que às vezes a gente mesmo cria, eu falo por mim, às vezes eu ficava uma coisa tão distante do que era claro, né, em relação à prioridade, aí tal, tipo, ai, tem feito muito sentido essa questão, o que vem primeiro diante a tantas coisas que possivelmente é sua responsabilidade, ou que você acha que é, e talvez você não tenha clareza que talvez você poderia delegar, entende? Ou melhor, talvez essa prioridade que talvez você quisesse que fosse, não cabe na realidade que você se encontra atualmente. Faz sentido? Eu vou exemplificar. É, levando em consideração as demandas da minha vida hoje, né, em fragmentos aí que envolvem questões de saúde, existem muitas atividades que se colocam sempre em primeira instância, em relação à minha saúde, à minha disposição, né, eu preciso fazer exercícios de mobilidade pra que eu consiga me movimentar minimamente, pra poder ir ao banheiro, pra poder fazer um café da manhã, pra poder me alimentar, pra poder sair pro meu trabalho formal, pra poder me movimentar pra poder jantar, pra poder tomar banho, pra poder minimamente fazer o que eu quiser, entende? E aí eu te pergunto, diante a esse conhecimento que você e eu temos do que é prioritário naquele momento, tantas listas que eu e você muitas das vezes a gente coloca pra gente fazer, sabe, e tantas tarefas que nós mesmos às vezes coloca de uma forma muito automática ou não, o que que vem primeiro? O que que você poderia atribuir, né, numa margem assim de total importância naquele momento? Então, fica aí a reflexão, esse livro A Montanha Você tem me atribuído essa reflexão mais aprofundada, tá? Um exemplo assim, pessoal, por exemplo, diante eu reconhecer que eu preciso fazer compressas de gelo pra que eu me sinta minimamente mais confortável diante ao meu desconforto atual de regeneração aí da, do meu joelho, entre escolher fazer a compressa antes de sair pro CLT ou, quem sabe, sanar uma resolução de alguma fazenda doméstica, seja, lavar a louça, eu vou fazer a compressa, porque isso vai me trazer qualidade de vida nessa mínima, pra não dizer, muita movimentação que eu vou fazer até chegar a minha atividade no qual eu sou assalariada. Então, é você pensar, beleza, eu sei que eu preciso lavar a louça, eu sei que não sei o que, mas menina, o que que você precisa fazer primeiro diante as suas reais necessidades e priorizações e demandas, sabe? Acho que é o feeling de você também identificar o seu próprio autoanálise, colher seu lado sombra. É um livro também que eu tenho gostado, tá? Tenho gostado, esse é um livro que tem me acompanhado muito mais ultimamente quando eu tô lá na fisioterapeuta, no processo onde eu tô com algum aparelho conectado em mim, e aí eu vou lendo ele, gostosinho, eu tô 95% já, recomendo, eu vou ler aqui pra você uma das marcações, uma das diversas marcações pra você também traçar aí um insight. Uma nova história mais útil seria entender que a pessoa é digna de amor, afeto, validação e apreciação sem precisar de contrapartidas. Você já é foda, tá? Não terceirize isso pra outras pessoas. Simples assim a minha interpretação, tá? Esse livro tá gostosinho. E outro é o Comece pelo mais difícil. Esse é outro livro que também tem me trazido insights, confesso que tem me surpreendido, sabia? Tô 34% nele, do Brian Trace, e assim, é bem na vibe de aquela produtividade tradicional zona, sabe? Então, eu passo uma peneira em algumas coisas, mas tenho feito alguns destaques. em outras palavras, quais os piores problemas que você precisa resolver para oferecer a máxima contribuição para sua família ou sua vida de maneira geral? E aí, vem de novo aquela pergunta, o que que vem primeiro? O que é prioritário no momento? Porque nossos planejamentos semanais, eles variam de acordo com as necessidades que a gente vai tendo, né? no decorrer. Possivelmente, o que você estava anotando na sua agenda hoje, não era a mesma coisa de 10 anos atrás, por exemplo, entendeu? É entender, eu pelo menos tenho trazido dessa forma, que a organização, planejamento, uma lista de tarefas, uma agenda, ele atribui muito mais liberdade do que prisão, porque nos dá clareza de identificar o que que precisa ser resolvido, né? Na máxima contribuição, naquele momento, sabe? o que que vai resolver agora, que de certa forma vai ressoar em outras áreas da nossa vida. Enfim, esse livro tem sido bem gostosinho, tem realmente trazido várias maneiras da gente superar a preguiça e se tornar altamente eficiente e produtivo, mas, coloca uma gentileza aí que fica melhor, tá? Não uma forma tóxica. Outro livro, que assim, é polêmico o título? É, mas é bem interessante, tá? É da Janet McCord, bem babado, é uma história, tá? E existem vários momentos que você fica um pouquinho desconfortável, sabe? Aquele comovente, mas é um pouquinho hilário de memórias, sabe? que envolve muito esse âmbito de convivências de filha com a mãe, com familiares, com questões profissionais, questões artísticas. Eu, particularmente, fiquei assim, intrigado, tanto que me conectou de diversos níveis, sabe? Eu tô no 44%. Vou te falar aqui qual é a parte que eu marquei recentemente. Ah, spoiler, tem gatilho muito em relação à questão de anorexia, tá? Vou achar, são tantos, tantos destex. Na verdade, acho que trabalhei mais do que minha mãe, então, me sinto culpada por pensar assim. Mães e filhas, filhas e mães, leiam, observem se algo é familiar em algum momento da sua vida, tá? Fica a sugestão. Outro livro que é de olhos abertos, uma história não contada sobre relacionamento abusivo. É sempre muito desafiador a gente ler esse tipo de livro, ainda mais trazendo contextos muito reais, né? 49% já lido, e sim, de extrema coragem de expor. Achei muito rico e muitos destaques que eu fiz aqui, eu vou falar uma coisa. Porque é aí, na minha intuição e na minha memória, que reside o mapa que me guia nas florestas que precisa desbravar. É, minha amiga, se você nunca sofreu algum tipo de abuso, relação amorosa, parabéns. Se você já sofreu, desculpa por você ter passado por isso, ninguém merece isso, mas é um livro que realmente trata com maior cuidado esse processo, sabe? Essas histórias. É, de fato, um grande convite de conscientização coletiva em relação a abusos nas relações, tá? Então, eu convido pra você, mulher linda, gostosa, e homem também que precisam estar de olhos abertos nos seus comportamentos, ok? Intencionais ou não, lá esse livro vai gerar um grande conhecimento necessário de muito empoderamento feminino, ok? Outro livro que é 101 reflexões que vão mudar a sua forma de pensar. Confesso que livros que nos colocam pra fazer exercícios assim, no decorrer da leitura me dá um leve ranço quem mais? Ainda mais se eu tô lendo num contexto onde eu tô na cama, já tô naquele mood desacelerado, então, é um pouquinho assim, eu, né, contorno isso e tento extrair o que faz sentido, mas, é um livro que tem uma proposta interessante, de fato, pra reflexões, tá bom? Ele é um bestseller, ó, eu vou te falar uma marcação que eu fiz em relação a ele, que é basicamente o seguinte, se você decidir achar que é o foco da vida de todo mundo e atribuir significado a cada comentário e ideia que não esteja alinhada com o seu sistema de crenças, sua vida será muito difícil. Só essa frase já não geraria outro episódio. Outro episódio. O tanto que muitas das vezes a gente não passa uma peneira naquilo que a gente recebe como feedback, como comentário, né, como desabafo, a gente leva tudo pro pessoal, né, e se eu e você não estamos realmente polindo, né, quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças, o que que aquilo ressoa na pessoa na qual eu me encontro hoje, sabe, são várias camadas que eu sinto que vão trazer muitos pensamentos, né, experiências pra você também. Tá bom? Mas não é de um dia pro outro, né, meu amor? Não é, não é, não é. E um livrinho pra fechar, O Perigo de Estar Lúcida. Eu tô lendo ele em Passos de Tartaruga, mas ninguém tá com pressa, né, meu amor? Aqui é por entretenimento e lazer a leitura, mas é um livro que foi por recomendação também na newsletter Associação Sem Carisma e eu tô 9%, mas eu já fiz marcação, né, como uma boa bibliófila que sou. Ai, ai, ó, uma coisa aqui. Nunca desejou fugir do confinamento da própria vida. E não porque não gostemos dessa vida, mas porque vamos ser muito profundo. Mas porque uma existência única, por maior e melhor que seja, sempre será uma espécie de prisão, uma mutilação das vidas que poderiam ser. Quem nunca desejou ser outro? Conter-se dentro de uma só identidade é empodrecedor. quando o eu é algo que se agita dentro de você, a construção do ser é uma tarefa complicada. Ai, meu Deus! Incrível, incrível. Quando eu li isso, eu li pro meu boy, eu fiquei assim, misericórdia, mas é muito isso. E sabe de uma coisa, amiga, que só pra gente fechar, essa parte do quem nunca desejou fugir do confinamento da própria vida, eu sinto que esse pensamento me remete a uma reflexão de uma versão minha do passado em que eu tava atribuindo extremamente identificação nessa questão do entretenimento adulto, numa época em que eu tava conhecendo mais sobre fetiches e parafilias. E eu entrei assim num looping, num estado de imersão sobre o diferente que é extremamente hipnotizante. e eu sinto que me trouxe essa clareza de que de certa forma por mais sutil e superficial que eu experienciasse alguns fetiches e que eu já experienciei que eventualmente eu relato aqui em alguns episódios é apenas 1% de diversas existências possíveis em que eu me propus a viver essas realidades de outras pessoas que me deram como sugestões e tal enfim achei interessante até pra refletir quais seriam quem sabe as possibilidades dentro do seu contexto que você conseguiria viver diversas vidas enfim muito interessante ok meu amor ai que tudo fiquei muito honrada de poder ter essa companhia aqui nesse domingo né bem atípico e eu espero que você esteja muito bem caso você gostou de algo que eu falei considere apoiar aqui esse episódio tá todos os links de forma de contribuições estão aqui na descrição tá bom saiba que eu amo e honro muito a sua vida e até logo tchau 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 tchau